Vamos declarar que Ele é e sempre será Deus Nos dias bons, nos dias maus Meu Senhor, Tu és Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a Tua voz Ou não Em silêncio estás Vou te dar Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Oh, meu Senhor Tudo és Sempre Aquele que era O que é e o que há de mim Diga quando brilha o sol Quando brilha o sol Se a chuva vem Ou se a chuva vem Quando estou mal Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a Tua voz Ou não Quando em silêncio estás Cante Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Tu és Deus Meu Senhor Assim Tu és Sempre Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Essas me ensinando Que sempre és Deus Meu Senhor Sempre 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 Aleluia 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 Será que você pode Jogar e pegar as tuas mãos Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desampararás Nem desamparás Nem desistirás Nem desistirás E ainda que a dor E ainda que a dor Me diga que não Me diga que não Sei que é por amor Sei que é por amor Estás me ensinando Estás me ensinando Estás me ensinando Que sempre és Deus Cante Serás sempre Deus Deus, não desampararás, não desampararás, nem desistirás, oh, e a guinda que a dor, me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, aleluia.